Oi gente, hoje vou compartilhar como meu esposo tira mudas que vai surgindo do nosso coqueiro sica. As mudas começam a brotar nas laterais do coqueiro. Essa muda já está passando da hora de tirar, pois está bem grande e com folhas. O ideal é tirar quando ele estiver um pouco menor. Com o auxílio de uma ferramenta, retire toda a terra em volta das mudas e depois, com cuidado, retire as mudas desprendendo-as do tronco. Faça o plantio cobrindo apenas a parte inferior da muda. Como não tinha manta de bidinho, usei TNT e depois coloquei as pedras. Agora é só aguardar seu desenvolvimento e vejam como ele ficou lindinho. Em poucos dias, a mudinha já estava assim, toda cheia de folhas. Um belo coqueirinho. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado da dica. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto